Fala meus amigos, tudo bem? Hoje tem novidade, quem quiser ter essa satisfação dessa novidade tão importante do nosso canal, diga assim ó, esse vídeo vocês tem que acompanhar de canto a outro. Mas qual é o assunto do vídeo com a novidade? É como montar um cultivo hidropônico bom e barato é o nosso canal praticamente né, nós trazendo as informações que a gente vem passando no nosso canal. Então eu vou dar sete, cinco mais dois, sete passos fundamentais para que isso aconteça. Hoje você vai aprender a montar o cultivo dentro do sistema, bom, bonito, barato, de forma rápida para te auxiliar desde a montagem pessoal até as suas primeiras colhetas. Esse é o intuito desse vídeo, mostrando para vocês que se produz maracujá no sistema hidropônico, alface, se produz muita coisa se a gente tiver a prática junto com a teoria e eu vou trazer para vocês. Ah, no meio do vídeo eu vou disponibilizar o caminho mais fácil para que isso possa acontecer. com um detalhe, se ter uma, sem ter dor de cabeça, sem ter passado as raivas que eu já passei, né, será, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que eu vou conseguir colher uma bancada bonita igual a essa, será que não vou? Então fica até o final, para que a gente possa te mostrar melhor, entregar o mapa do sistema hidropônico. hidropônico, vamos dizer assim, o mapa do sucesso do sistema hidropônico. Esse é o meu objetivo, sempre foi, desde que eu criei o canal no YouTube, né, vocês já sabem disso. Bora para o vídeo? Mas um detalhe, esse vídeo, pessoal, eu vou dividir ele, vou tentar dividir ele em duas práticas, né, duas aulas, dois vídeos, para que a gente não sobrecarregue aquele tempo que a gente gosta de fazer, sempre um tempo curto com bastante eficiência, né. Quatro partes nós iremos trabalhar, principalmente, os passos que eu penso que são fundamentais, junto com o pulo do gato e os outros três no final, são fundamentais também. Mas com esse pulo do gato, vocês vão compreender as três últimas partes dos sete passos fundamentais do sistema hidropônico. Então segura aí com a gente, tem novidade, novidade bacana, está chegando, pessoal. Vou fazer o enquadramento para ficar melhor, porque a novidade é interessante, eu acho que vocês vão gostar muito. Das sete principais dicas para começar um sistema hidropônico, quero deixar claro para vocês aqui, que a gente faz pesquisa sempre para que a gente possa mostrar de fato, na prática, junto com a teoria, o que é mais importante. O primeiro, material para a implementação do sistema hidropônico. Eu quero fazer uma lista aqui, para que a gente possa deixar gravado e ter esse relato. Então, estrutura de cultivo é interessante. Qual é a estrutura de cultivo? É isso daqui, ó, estrutura que eu falo. Água de boa qualidade, estou falando de um ponto, vocês vão ver que eu vou falar um monte de coisa dentro do primeiro ponto, hein. E no meu canal, vocês conhecem, tem muitos desses assuntos divididos já. Adubos, comprado sempre em pessoas que têm comprometimento, né. Inclusive, o nosso solução nutritiva já está no mercado, vocês já sabem disso. Quem quiser, deixa embaixo no comentário que a gente passa o canal. O pH-metro, para medir o pH da água e o pH depois de colocar a solução nutritiva. O condutivímetro, para trabalhar o EC, a condutividade elétrica dessa água. A balança e local apropriado. E algumas regiões, o pessoal fala muito da estufa. Então, a estufa eu vou colocar entre parênteses aqui. Então, da sete, eu estou falando prioritariamente dos materiais para implementar o sistema. Que são fundamentais. Sem isso, você não consegue. Quando eu falo da estrutura de cultiva, é o sistema como um todo. Caixa, bancada, e a gente vai falar um pouco mais na sequência também. O número dois, de sete fundamentos, a gente pode colocar que é necessário ter em mente como começar. Então, eu tenho que criar o raciocínio lógico do início de tudo. Prioritariamente, a ideia de conhecer a área, uma das coisas que é interessante. Se tratando de negócio, é sempre bom a gente entender que você tem que conhecer o comércio, assim como eu indico sempre, começar pequeno, para depois conseguir crescer e avançar dentro do sistema hidropônico. Vocês já sabem disso. É o número dois ainda, hein? A abertura de novos mercados. Então, quando você conhece a região, conhece o que você está falando, você vai começar a trabalhar mais a lida do mercado também. Então, você vai buscar novos mercados. O que é novo mercado? A principal venda de hidroponia tem que ser dentro da hidroponia, no meu ponto de vista. Obviamente, para que possa ter mais propaganda para quem está começando. Naturalmente, a pessoa que vem comprar, ela vai ficar encantada com o sistema hidropônico e, na sequência, começa a indicar. Aqui, eu faço muito do pegue e pague. Deixa a pessoa colher à vontade. Então, ela colhe uma, colhe duas. Nossa, aquele está maior. Colhe o terceiro, colhe o quarto. Vê a cebolinha que está aqui atrás. Deixa eu pegar um pouco de cebolinha. Então, você estimula ele a compra. Que é um pouco, dentro do segundo passo, que eu vou falar também, essa questão do envolvimento. Você tem que ter o envolvimento do bairro, da cidade. Você tem que trabalhar com o máximo de envolvimento possível dos seus parceiros. Que não é parceiro só o comércio que você repassa alface. Os seus parceiros são muito maiores. São as possibilidades de venda direta no mercado institucional. São aquelas pessoas que vão divulgar o seu produto na rede social. Então, você tem que compreender o seu parceiro. Isso tudo, pessoal, que eu estou falando, é como começar ainda. Ter em mente o necessário para começar. Número dois. O terceiro passo, que é legal, é que você conheça o terreno na implementação do seu sistema hidropônico. Se adapta ao local, o formato do terreno. Então, a gente tem que entender que o cultivo hidropônico pode ser em montanhas, pode ser nas vagens, pode ser na chapada, de acordo com o que eu tenho aqui. Você tem que conhecer a disponibilidade do terreno que você tem, para compreender de que forma você vai conduzir o seu sistema hidropônico. O quarto passo, o tipo de sistema que você quer. O tipo de sistema de cultivo de hortaliças você quer. Por exemplo, as folhagens, que é o que eu mais trabalho aqui, elas se adaptam muito fácil nesse sistema que está aqui. Mas se eu quero avançar para outros tipos de sistema, por exemplo, o morango, é legal fazer no travesseiro. A cenoura, a beterraba, vocês já viram no nosso canal, é interessante você trabalhar com o substrato. Então, vocês já viram no nosso canal a gente falar de maracujá. Eu plantei melancia aqui atrás, vocês vão ver daqui uns dias. Hortelã, eu estou olhando aqui, estou lembrando, quiabo, tomate, alface, agrião. Então, a gente trabalha com muitas coisas. Eu tenho que conhecer, de fato, o que é recomendado para o meu tipo de cultivo que eu quero instalar. Eu digo sempre, para quem quer começar, começar sempre com alface. Cheguemos no quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Eu vou dar pausa aqui para contar a novidade para vocês, me organizar melhor aqui. Pessoal, então está aqui, é o nosso prático e eficiente método de trabalho. Então, se você quer poupar esforço, ter uma oportunidade única de estar conseguindo tudo isso em forma de relato, então eu e meus sócios, a gente trabalhou isso. Imagine que você tenha em mão um guia completo de tudo que você precisa fazer dentro do sistema hidropônico. É isso que eu estou querendo propor, te auxiliar em todas as etapas de construção do viveiro. Desde o início mesmo até o momento da colheita. Para você ter nenhuma ou quase nenhuma dor de cabeça. Se tiver dor de cabeça, vocês vão ter meu zap para que possam mandar um WhatsApp perguntando. Não precisa gastar dinheiro à toa, de forma nenhuma, nem precisa perder tempo testando métodos revolucionários, porque a gente está colocando isso no nosso curso. Se vai dar certo, se não vai dar certo, lá a gente vai explicar tudo. Eu quero te oferecer também um acompanhamento mais de perto e compartilhar com você os nossos 20 anos, mais ou menos, de experiência somada aí. A minha experiência de ter ajudado aqui no Espírito Santo 30, 40 hidroponias montadas no norte do estado. E fora as que eu ajudei em Minas Gerais, quem acompanha o nosso canal sabe que eu fui lá fazer um trabalho específico dentro de Minas Gerais. E aquelas pessoas que acompanham o nosso canal, que de vez em quando a gente recebe mensagem, a gente manda mensagem, a gente coloca no nosso canal as experiências. Nesse material que a gente está propondo, você vai aprender a germinação, a instalação, a solução nutritiva para quem quer construir a própria solução nutritiva, a nossa solução nutritiva, o acompanhamento do plantio até a colheita. Quem sabe, se vocês quiserem a nossa ajuda até para trabalhar a oportunidade de vendas, né? Como dimensionar a estufa, a estrutura, a sua hidroponia. Que isso é uma das coisas que o pessoal mais questiona dentro do nosso dia a dia, é como dimensionar. Todo esse material está disponível para você. É o nosso primeiro, pessoal, o primeiro e-book que vai te ajudar a montar seu viveiro, sua estufa, sua hidroponia. Então, assim, é a maneira mais rápida e vai ser 100% eficiente de forma barata, o que a gente quer propor para você. Todo material, esse material do e-book é 100% digital também. É interessante porque vai aproveitar o momento que você tem livre para que você possa estudar sobre ele, né? E aí é interessante falar que tanto a minha experiência quanto do meu sócio, que é engenheiro agrônomo, ele é mestre em entomologia, então o pessoal que tem problemas aí de insetos, de pragas, ele vai ajudar nós bastante. E sem falar ainda que eu tenho uma equipe agora. O pessoal está somando com a gente uma equipe de marketing, para fazer essa cara ficar bonita. Não, mentira, não vou fazer milagre também. Mas a gente vai ter uma equipe de marketing que vai tratar desses trâmites aí da internet, né? Dessa parte digital, para potencializar ainda mais o recurso que vocês vão investir. Quanto que esse material custa? Pessoal, esse material, esse primeiro e-book, a gente fez uma somatória aí comparando com o preço da galera que faz material parecido, não tão bom quanto o nosso, na minha ponto de vista. Eu sou suspeito para falar, mas vocês sabem que a prática, vocês sabem que aqui a gente traz, e a gente está querendo colocar essa prática dentro de um e-book, né? A gente fez as contas aí, está girando em torno de R$197,00 nesse e-book. Porém, eu quero deixar bem claro que a gente quer trabalhar a prática de todo mundo possa ter, de fato, né? Então, a gente quer trabalhar com todas as pessoas que consigam adquirir esse material. Então, a gente tentou baratear um pouco. Por isso, resolvemos estimular um valor bem abaixo desse material. Aí, você pode adquirir esse super e-book por R$100,00, pessoal. A gente está tirando quase 50%. Mas tem uma coisa a mais ainda que é interessante a gente falar. As primeiras 50 pessoas que chegarem a comprar esse e-book, então, é interessante você comprar agora, entrar em contato com o link que a gente vai deixar, a gente vai fazer por R$47,00. É o máximo que a gente conseguiu fazer, porque a gente envolve gravação, envolve edição nesses vídeos, nesse material, envolve horas de sono lá do engenheiro agrônomo, que é meu sócio, revisando o que eu tenho para dizer da minha experiência prática, né? E aí, embaixo, tem o link de acesso. Esse material é muito rico, muito rico. E é uma coisa que o pessoal do nosso canal estava buscando há muito tempo. O pessoal falava assim, Wagner, você me ajudou tanto, cara. Você constrói pontes para que a gente possa passar sem precisar da turbulência da maré. Então, pessoal, todo mundo que a gente construiu aí, ajudou, trabalhou, respondeu perguntas, a gente compartilhou informações. Então, é a hora que vocês podem ajudar a gente a continuar se envolvendo nesse projeto de hidroponias. Nosso primeiro e-book, mas lá tem todas as informações que são necessárias para que a gente possa crescer junto dentro do sistema hidropônico. E, obviamente, a gente falou de sete passos. Eu falei de quatro. O próximo vídeo, a gente vai falar dos outros três, para não que não fique muito grande. Mas é a super novidade que a gente tem para contar para vocês. É que a gente está com o nosso e-book na praça. A nossa solução nutritiva está na praça. Mas o intuito do canal é fazer você ganhar dinheiro e fazer você se alimentar melhor. Eu nunca vou tirar isso do meu coração e da minha mente na hora que eu vou fazer qualquer material. Meu intuito não é vender nada. Vocês já sabem disso. Você tem dois anos de canal aí. Eu nunca ofereci nada para que as pessoas possam comprar. Só que de lá para cá, dentro da sua sala, dentro do seu carro, onde você está, algumas pessoas já me mandaram mensagem que querem o meu curso, o meu e-book e a minha solução nutritiva. Então, nesse vídeo, eu estou contando essa novidade para vocês. Pessoal, que Deus abençoe a plantação de vocês. Deus abençoe a família de vocês. E vocês sabem da minha alegria de estar aqui sempre fazendo esses vídeos. E que Deus possa abençoar o nosso caminho sempre. Abração, fiquem com Deus e até a próxima.